Oh malta, só para eu perceber, a SIC lançou uma nova novela em que a Sarah Matos faz de irmã gêmea da Sarah Matos? Como assim? Viva malta, o meu nome é Rubem Branco, eu sou a Stand Up Comedian e foi na passada segunda-feira que começou a nova novela da SIC. Estou a falar do Sangue Oculto. Sangue Oculto. Eu sei que o nome é esquisito, não só porque quando nós fazemos a pesquisa no Google sobre Sangue Oculto, antes de aparecer resultados relacionados com a telenovela, o que aparece é isto. Joana Marques e Sangue nas Fezes. A Joana Marques já fez um extremamente desagradável dedicado a esta telenovela. Eu aconselho toda a gente a ir ouvir, muito fixe. De qualquer forma, isto é o resumo do primeiro episódio. A malta que já ouviu e agora que quer ver, estamos aqui. Quem quiser ver também, mas ao vivo pode ver, o meu espetáculo no dia a atravessar a bandeira é no dia 30 de setembro. É verdade, para comemorar 2 anos, 2 anos naquela sala, mais de 20 espetáculos, a grande maioria esgotados. Já estamos com mais de metade da sala vendida, por isso já sabem, podem ir ao link que está na descrição. FNAC, Vortem 73, locais habituais, falamos disso no final do vídeo. Agora vamos falar é desta novela, Sangue Oculto. Primeiro o nome faz-me alguma espécie, não só pelos resultados que nós já vimos que aparecem no Google, como também pelaquilo a que soa. Eu juro, eu estava no computador quando passou o anúncio. Sangue Oculto. Meu Deus, o Dragon Ball vai voltar para a SIC. O que aliás fez com que eu no Instagram dissesse isto. Sangue Oculto. Ah, Sangue Oculto. Pensei que era Sangue Oculto, mas... A ficção nacional. Quem? Sangue Oculto. E há muitas semelhanças entre o Sangue Oculto e o Sangue Oculto. Isto é o Sangue Oculto a transformar-se. Só falta esta grávida a perguntar quem é que matou o Krillin. A novela começa em 1992 com uma senhora a dar à luz num hospital que parece um hospital vindo da Ucrânia. Porquê que o hospital está nestas condições? Ninguém sabe. Faíscas no ar, papéis no chão, tudo sujo, tudo desarrumado. Parece-me ser o ótimo ambiente para ficar doente, não para parir uma criança. Percebemos que aquilo está em obras porque temos trolhas a ver televisão. E aqui está próximo da realidade. Só não está próximo da realidade, é pelo aspecto deles. Primeiro, pessoas que sorriam uma para a outra e olham para a televisão e sorriam para a televisão. Tantãs. Segundo, são demasiado bonitos. Eu acho que quem escreveu isto nunca teve obras em casa, por isso não sabe o aspecto de um trolha. Ou então, o único contacto que teve contra-olhas foi através do querido Mudei a Casa. Porque eles lá sim têm todos bom aspecto. Está lá bacana a ter o filho, não sei o quê. Está lá só ela e um gajo a ajudar. Chega uma pessoa de fora. Desinfetar? Para quê? A roupa? Aquele pós no ar? Cenas químicas? E ela? Sim senhora, vamos lá ver este bebê. Este bebê está com mais germes do que eu tenho nos olhos e atenção que eu acompanho o Big Brother. O que você deu para ela? Quase, né? Estamina. Um tranquilizado. Foi o focado. Depois, quando a criança nasce, ela já está equipada. Sim senhor, já está com a bata, está com as luvas, sim, mas usou as luvas para pegar na maçaneta do lado de fora da porta. Só que depois, plot twist, afinal há mais uma criança. Ela ainda está em trabalho de barro. Oh meu Deus, oh meu Deus. Para a segunda criança, a segunda criança sai cá para fora e a mãe levanta-se. Eu aqui não sei se estou a ver uma mulher a paraíbe-se, é o parto de uma gazela. Isto só fazia sentido se do nada a bebê começasse a galopar por ali fora. Como é que ela já está de pé? Ninguém sabe. Ah, claro que sei. Zangoku. E a loira Amazona, que tinha levado a criança, né? Pensavas que o conso da gata borralheira se tornou realidade? No fim, nem esquece que é com seus filhos. Quero levar esta, mas a mãe diz, não, dá cá e foge. Como é que ela consegue fugir? Estamos a falar de uma senhora que acabou de dar à luz, mas ela foge. Como é que ninguém diz, anda cá? Ela nem se conseguia manter de pé. Como é que ela conseguiu sair da sala sozinha? Não interessa. Vida que segue. A seguir temos, a Amazona ir a correr atrás dela. Repara, estamos a falar de uma senhora que aparentemente está a 100% das suas capacidades. A tentar apanhar uma senhora que tem um bebê ao colo, que acabou de ter dois partos e foi sedada, como foi dito anteriormente. E mesmo assim, esta pessoa consegue fugir? Não, isto tem mesmo de ser um guerreiro do espaço. A bacana chega à casa com uma criança e os pais, pá, o que é isto? O bebê é este. O bebê é este. Dando a entender que ela esteve fora durante algum tempo para os pais não virem a gravidez. Aliás, daí o pai perguntar. Desapareceste porque estava espranha? É aquele amor paternal, que eu acho que faz falta na televisão portuguesa. Eu tenho que sair daqui antes que eles me terem a minha vida. Oh meu Deus, quem? Não sabemos, mas a trama intensifica-se. Corta para eles no aeroporto. Um gajo, como isto é 92, faz uma chamada numa cabine telefónica, sim senhor, e quando volta diz, pá, nem sabes, foram lá à casa à tua procura. Fizemos bem a ficar no Parque Campismo estes dias. Que eu acho uma sede incrível porque eles têm um bebê que possivelmente tinha nascido horas antes numa tenda da Quechua. Anda a malta a gastar centenas na Chico quando pode ir à Decatbol. Nenhuma destas marcas patrocina o vídeo, mas nós estamos dispostos a falar. Corta para a Amazona a mostrar. Ai, estás a ver. O nome dela é Benedita. Foi eu que a batizei depois da mãe ter abandonado. Aqui, esta bebê, fui eu que lhe dei o nome, quando a mãe a abandonou. O que é que achas de nós ficarmos com ela? Mas se você concordar, eu peço os serviços sociais para ficar com ele. Nem a minha namorada, quando foi para nós adotarmos mais um gato, tratou com esta leveza. Nem sabes. A tua e este bebê, o que é que achas? Ficamos com ele para sempre. Sermos responsáveis por uma pessoa. Corta para 1993. Estamos em Londres. Percebemos que a senhora foi para lá trabalhar nas limpezas. Um trabalho honesto. Vemos lá colocar os utensílios de limpeza dentro da carrinha e pensamos, coitada, trabalhou imenso, suou imenso. Vai para casa tomar um banho para finalmente poder estar com a sua filha. Ai, a filha está no carro e ela toca-lhe com a mesma mão que ainda há bocado estava agarrado num balde das limpezas. Está boa. É o hospital que estava sujo. Foi a tenda do campismo. É o balde. Oh, mano, porquê é que não começam a educar esta criança em vez dela dormir num quarto? Metam a miúda só numa casa de banho. E anda lá toda contente a brincar na casa de banho. O que é que nós temos aqui? Temos uma princesa da neve. Eu não digo má nada. Lanto. Aqui temos um salto já para a vida adulta. Vemos já a Sara Matos, que é a tal criança, a pedalar, passa numa ponte. E está lá uma bonequinha da Wonder Woman sentada. 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 Nenhum boneco cai e fica ali sentado. Não. Alguém o pôs ali. E ela pergunta, isto é teu? E a miúda, ah, não. E ela, ok. It's a shame. Oh my god. E baza que a boneca. Alguém meteu ali a boneca de propósito. Ela roubou uma boneca. Mas tudo bem. Quando ela chega ao pé da família, aí, como é que tu estás? Pá, estou cansada. Duplo turno lá no hospital. Percebemos que ela é enfermeira. Porque ela até lhe dá aquela do... You guys have been real heroes. E ela, ih, obrigado. A pensar. Fogo. Depois das palmas que o Costa me deu, não preciso de mais nada na vida. Vai ter como a miúda que nós percebemos que é filha dela. E a miúda pergunta. Olha lá, o meu presente. Nada mais diz, pá, está aqui. Ou seja, ela roubou a boneca para dar à filha. Isto é bonito. É uma pessoa com princípios. Aliás, porque ela depois até diz. Falso português à frente das pessoas que é falta de educação. Faz sentido. Primeiro, nós só podemos viajar para países que sabemos falar a língua. Segundo, eu não vou aceitar dicas de educação numa senhora que acabou de roubar uma boneca a alguém. Porque uma boneca sentada no parapeito de uma ponte, das duas uma, ou é parte de um Toy Story muito obscuro em que o boneco se vai suicidar, ou foi eu e posto de propósito. Sara Matos rouba crianças. Corta para uma cena em que está uma velhota num hospital. Ai, eu sou doutora. Que susto. Mas eu estou bem. E o doutor, não, você está bem. Mas o doutor tem a certeza que eu estou mesmo bem? Tenho, dona Noêmia. Felizmente foi só um pico de tensão. E ele, epa, você não diga que eu estou bem. Porquê? Porque o meu marido não faz nada em casa e se eu disser que estou mal, trabalho. Entra o marido, ai mulher, ai marido. Ai, eu estou muito mal. E o marido, ai estás tão mal. E a mulherzita, ai eu estou tão mal. E o médico, ai, podiam estar os dois num hospício porque vocês são malucos, mano. Velhos malucos senis. Mas pronto, tudo bem porque é um núcleo cómic. Um bocadinho de humor para logo a seguir ser cortado. Porque Sofia Alves, a mãe da Sara Matos, chega e diz, a tua avó teve um AVC. A tua avó, Noêmia, teve um AVC. Vamos para Portugal. Vamos para Portugal. Diz a Sara Matos, calma. É que nós não saímos deste país há 30 anos e tu queres ir para Portugal. Há 30 anos que não saís deste país e agora queres levar-nos para Portugal. E eu aqui começo a ficar na dúvida. O que é que tinha de acontecer, tendo em conta que tu estás aí há 30 anos. Chegaste há uma semana. Ah, teve um AVC, pode dizer. Imagina, teve uma constipação, pode dizer. Só estás há uma semana ali. Já estás há um ano. Já não pode ser só uma constipação, tem de ser mais grave. Como já são 30 anos, já tem de ser. Pá, tua avó, nem sabes, está péssima. Então, está quase a morrer. Então, vai votar no Chega. Vamos para Portugal. Os velhos às vezes ficam malucos. Depois também me fazem alguma confusão que há 30 anos que não saís deste país. Então, a filha é enfermeira, não pode pagar uma viagemzita na Ryanair, 15 paus? Para a mãe vir cá a Portugal? Ó mãe, pá, larga-se vergona, vai à Tuga, vê a avó. Eu dava 15 paus se a minha mãe quisesse viajar. Espero que a minha mãe não veja este vídeo e que me peça 15 paus. A seguir, apresentam-nos mais uma personagem. João Catarré, a fazer de pipo. João Catarré, num cenário destes, com calções de praia, é o pipo mais velho. Está ali uma gaja, está de costas. Não sabemos, pode ser Benedita Pereira. Isto é o pipo num universo alternativo. Isto é uma homenagem a Spider-Man. O João Catarré é o Tobey Maguire, que volta, passado 20 anos, para fazer a mesma personagem que podia ser feito para uma pessoa mais nova. João Catarré, na praia, calções de banho, é o pipo. Tobey Maguire. Isto é uma homenagem. E agora vocês podem dizer, ó Rubem, não tem nada a ver, até é do outro canal, isso não é nada ao pipo. Não é? E olha com esta música. É o samba do mar que nos faz delirar. Corregos com açúcar é o que quero provar. Eu disse que é o pipo. Assim já é o pipo. Multiverso. Corta para elas, que já vieram, já chegaram para Portugal, a Sara Matos, a Sofia e a filha da Sara Matos. Estão ali, ai, que engraçado, a miúda a dizer, é, pá. Eu bem disse que eu queria ficar com a Sheila. Eu preferia ter estado com a Sheila em vez de vir para aqui. E eu sou sincero, se fosse para viajar com a minha família, eu também preferia ficar com uma Sheila. Depois a Sara Matos diz, olha, nós perdemos as malas, pá, vocês vão andando que eu vou tratar das malas. A miúda nunca tinha vindo a Portugal e diz, vão vocês que eu vou lá ter. Eu vivo no Norte desde 2019. Eu demorei um ano. Passar a viver da minha casa até ao Norte Shopping sem usar GPS. Ela nunca esteve em Portugal. Como é que ela ia sair? Do aeroporto até em Lisboa para a margem sul. Sim, porque eles são da costa da Caparica. Como? Como? Então, até agora não tinha dinheiro para gastar no voo da Ryanair. Mas tem dinheiro para pagar um Uber até à costa da Caparica. Isto vai ser caríssimo, pá. Só que, quem é que também estava no aeroporto? A loira que roubou a criança. Estava lá agora, com um jovem. E chegou o outro gajo com quem nós mais tarde percebemos que ele adotou a criança com ela. Hã? Estão tão próximos. Já vimos cá ali proximidade. Eu estou na mesma cidade. Corta para a Sara Matos, que já tem a mala. E vai ter com a avó, porque a avó está a morrer. Ou então não. Ou então vai à praia. Epá, não. É assim. Temos urgência. Vamos sair da Inglaterra. Vamos já para Portugal, porque a avó está muito mal. Deixa-me só ir ali molhar os pés. E atenção, porque eu até entendo. A malta pode dizer. Epá, mas ela se calhar queria ver uma praia assim, porque não há lá, na zona onde ela estava. Foi só ver e a seguir foi-se embora. Está bem. Mas ela a seguir. Foi jogar vóley com pessoas que não conhece. Quantas vezes? Malta, dá para me juntar a vocês? Claro, claro. Mas sabe jogar? Não, só que eu cheguei igual a Portugal. Eu não tenho amigos. Aliás, eu vim para cá porque a minha avó está a morrer. Mas dá para jogar com vocês? Dá, dá. Serve por baixo, porque é mais fácil. Depois ela está lá no meio do jogo do vóley, não sei o que, e deixou a mala de lado. Enquanto ela está a jogar, o que é que acontece? Vêm os putos. Vão-lhe roubar a mala. Aliás, e quando eu olho para estes putos, eu penso. É mesmo este o aspecto dos putos que roubam na costa de Caparica? Sem dúvida que é este o aspecto. Aliás, porque a Margem Sul é tudo assim. Por exemplo, a malta acha que a Margem Sul é gajo a fazer aquela cena dos carros a rodar à volta, à volta, à volta, com um Chunin, um Seat Ibiza. Não é, não é. Lá as voltinhas são feitas para o Matias Oca dentro de um daqueles carrinhos de golfe. O que é que está a acontecer aqui? Eu tinha dito. Elas estão ali, mas quem é que são vocês? Quem é que são vocês? E faz aqui as perguntas, sou eu. Quem são vocês? Chegam os velhotes. Quem é que são os velhotes? Os pais da Sofia Alves. Pau! Começa a juntar. Começa a juntar. E os velhotes, ali, ai, tu vais ficar responsável pelo nosso mini mercado. À frente do nosso mini mercado. Sim, tu? A bacana acabou de chegar a Portugal, passar 30 anos, já tem trabalho. Sim, senhora, isto é que é. E eles estão ali, ah, não sei se pode fazer, se pode fazer. Vem uma senhora defender os velhotes. Ai, deixa-o estar. O Tadeu falou comigo e eu acho muito bem que seja a filha a continuar o negócio. Isto são questões importantes, que é defender os velhotes. Outra coisa que também é muito importante de abordar nestas telenovelas são doenças que assombram muitas pessoas. Por exemplo, doenças graves. A depressão, não. O tabagismo, não. As insónias. Já viste mesmo as tuas olheiras? Dormiste-me lá outra vez, foi? O tio perguntou-te pelas insónias. Agora, fica à dúvida. Porquê é que ele tem as insónias? Quem é que é o cavalheiro mais novo? Quem é que é o cavalheiro mais velho? E vou ligar-te sempre que penso na minha irmã? Vou ligar-te sempre que penso na minha mãe? Ah, porque morreu a mãe e a irmã? Pronto, já percebemos a parte das insónias. Agora vamos ter de ficar a ver para perceber quem é que são as outras duas pessoas. Mais do que primos, nós somos manos. Ah, o mais novo é primo. Ok, tudo bem. Mas o outro, quem é? Aquele senhor misterioso. Vamos ter de ficar a ver para perceber. Tiago, eu conheço-te desde sempre. Eu criei-te quando os tuos pais se foram. Foi o senhor que ficou com ele quando morreu a família. Ok. Assim também é fácil. Quando é tudo bem explicadinho diretamente, eu mal te entendo. Corta para a Sofia Alves que está em casa. Está ali a arrumar cenas na gaveta e vê uma caixa com um anel. Que lhe deve ter sido dado pelo tal pai das crianças que chega à mãe e diz Epá, devias deitar isso fora. E ela, ah, isto é a última lembrança que eu tenho dele. E a mãe, sim, mas deita isso fora. Devias deitar isso fora, filha. E aqui faço a questão que é. A Sofia teve fora 30 anos. Das duas uma. Ou a mulher durante 30 anos não abriu aquela gaveta. Ou então, durante 30 anos, ela pensou assim Olha, quando ela chegar, eu vou-lhe dizer para meter esta merda no lixo. Que é algo que a minha mãe faria. Eu se bebo um café e deixo em cima da mesa, passado 12 horas, a Chávena está lá. E a minha mãe diz A Chávena não veio aqui ter sozinha? Vais ter de ser tu a tirá-la daqui. Se calhar é o mesmo que este anel. Corta para uma corrida de motos. E aqui foi um erro da produção. Até porque as corridas de motos eram da edição da Cláudia Vieira e não da Saba Matos. Vocês fizeram a confusão com as duas. Um bocado como a Pedro Teixeira também fez. Esta é boa. Esta era digna da passadeira negra. Quem não sabe o que é passadeira negra, é um conteúdo do Hugo Suárez. Podem ver aqui em cima. A seguir, nós temos alguns momentos esquisitos. Apresentam-nos duas miúdas, duas personagens. Que têm uma cena estranha, né? Falem de serem duas vetinhas dentro de um carro. E não é um Fiat Miano. No final, é tipo Ah, vai-te lá embora. E ficam a sorrir uma para a outra. E do outro lado, está a Saba Matos e a Saba Matos. Que apanham um autocarro para ir tratar de umas cenas. E dizem Ah, pá, estás a pensar em ficar em Portugal? Não sei. E pegam assim no jornal e diz Olha, precisa-se de enfermeiros. Ah, então até tens trabalho. E fica a Saba Matos e a Sofia Alves A sorrir uma para a outra. Mal. Pessoas que sorriem uma para a outra Vocês não estão bem na cabeça, meu. Se alguém me acabasse uma frase e ficasse Eu fugia. Pessoas que sorriem assim São pessoas que são capazes de fazer mal a outras. Mas eu já avisei. Nisto, estamos no autocarro. Onde está a Saba Matos e a Sofia Alves. Estão a andar. Está quase a ser ultrapassada por um jeep. Quem é que se chega à frente? Uma das pitinhas. Para o carro. O autocarro Guia numa beca. Bate no jeep. E o jeep pum pum catra a foda-se. Eu disse ou não disse que pessoas que ficam a sorrir fazem mal às outras? Eu disse. A miúda flores. Quem é que fica? Saba Matos. Enfermeira. Vamos ajudar. Isto aparece a Bófia. Quem é que é o Bófia? O primo do Pipo. Pau. Hã? Começa a juntar. Eles vão ver. É pá, houve um acidente. A Sofia Alves vai ver. Deixem-me lá ver quem é que está aqui no jeep. Quem é que está no jeep? Os gajos que são amigos da boa zona que possivelmente um deles era o pai da Saba Matos. Pau. Começa a juntar. A trama intensifica-se. Estamos ali. Ai meu Deus. Ai meu Deus que eu estou tão mal. Pum. Mão na teta. Tome. Ai o Ruben não seja espéu. Não foi nada disso. Pai não. Porquê? Porque o gajo olha o fio. Pum. Ficou-lhe com o fio. Isto é margem sul. Porque isto é margem sul. O homem está mal mas rouba-lhe o fio. Monte Capta. Corta para o Pipo que está a ver o acidente. Porque nesta novela não há CMTV mas há a SIC já a mostrar o acidente. E ele. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Porque ele identifica alguém. e vai-se a correr. Que nem um super-herói como o Homem-Aranha. Chega lá. Está a trânsito. Está lá com isso pá. Complicação. Não se tu fores o Homem-Aranha. Spider-Man. Spider-Man. Does whatever a Spider-Can. E começa aos saltos no meio dos carros. Totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Não faz sentido nenhum. Mas eu aceito. Bora. Vai. Eu estava a vir aqui. Eu estava. Vai Pipo. Salva. Vai. Siga. Se a dada altura o gajo puxasse um. Eu acreditava. Eu dizia. Vai. Isso. Agora vocês podem perguntar assim. Oh Rubem. Mas não fazia mais sentido ele ter ligado para a pessoa que ele achou de ver na televisão? Sim. Mas um. Isso não ajudava na história. Dois. E só acontecia se o gajo que escreveu isto soubesse que existem telemóveis. Se calhar não sabe. A malta vai para o hospital. Vamos para o hospital. Não sei o quê. Começa a haver confusões com as filhas. A minha mãe estava no seu entanto. Onde é que ela poderá achar? Estava ferida. Foi para a urgência de geral. Onde é que está a minha mãe? A tua mãe está ali ao fundo. Nisto chega a loira. A doutora está bem. Ela disse que estava ferida. Que é a mãe da outra Sara Matos. Nós já percebemos isso. Ai a sua filha passou. Não. Mas a minha filha não. Ai o seu marido afinal também está mal. Doutora. Desculpe. O seu marido está na urgência. Olá. Pá. Sara Matos está ali ao balcão. Não sei o quê. Chega ao Pipo. Nós percebemos que o Pipo namora com a outra Sara Matos. Por quê? Porque ele olha para ela. Ih cortaste o cabelo. Dá-lhe um beijo. Sara Matos fica assim meio confusa. Quem é que é este cavalheiro que não ganhou de lado nenhum. Que acaba de um hospital. Um beijo na cara. Pau. Desinfetante. A gente aceita. Ela foge. Chega ao elevador. Enquanto foge do Pipo. Faz uma chamada. É pá. Quem me dera que a minha mãe atenda. Atendo mãe. Eu aqui eu fico. Claro. Quantas e quantas vezes. Não fui eu já assediado no meio da rua. E digo pá. A vida que segue. Tenho chamadas para fazer. Corta para a Sofia Alves. Que está ali. A ver o gajo desmaiado. Ela está puxa. Realmente está muito mal. Quem é que aparece? A loira. Só que a loira não reconhece a Sofia Alves. Dá-lhe aquela do. Ai olá. Eu sou a. E diz primeiro. Segundo. E terceiro nome. Vanda corte. Que a malta nas telenovelas. Apresenta-se como deve ser. O cinto daqui a 10 anos. Diz o nome completo. E ainda manda o número de contribuinte. Para cima da mesa. E a Sofia Alves. Dá-lhe aquela do. Ai. Eu tenho de ir embora. O que no fundo até casa bem. É normal que a filha dela. Aceite ser assediada. E siga com a vida. Se tu és confrontada com a mulher. Que te roubou uma filha há 30 anos. E vasas só. Sara Matos. No meio daquela fuga. Onde é que ela se vai esconder? Dentro de um gabinete. E é assim que termina este primeiro episódio. Muita coisa separada. Junta-se tudo no fim. O primeiro já está. Querem ver os outros. Vão ao site da SIC. Puxem para trás na box. Vão a Opto. Façam o que quiserem. Mas. Isto prometo. Isto prometo. Oh. Não vou perder um. Ai ai. Ui ui. Eu. A Marvel tem muito que aprender com isto. Isto é que é. De qualquer forma. Se tu estás a começar a ficar preocupado. Porque dizes. O pai. Eu não quero ver esta novela. Não tenho nada a fazer à noite. Calma. Há noites em que vais estar ocupado. Por exemplo. Boa noite. 30 de dezembro. Podes ver os bilhetes. Já te saem a bandeira. É verdade. Os bilhetes já estão à venda. Ticket like. Ticket like. Ticket line. Fnac. Vorten. CTT. Locais habituais. Podes ir no link. Que está na descrição. Para comprar os bilhetes. Já a metade da sala já foi. Por isso. Faz-te útil. Compra bilhetes. Para ti. Para a tua cara metade. Para os teus amigos. Não me aches piada. Compra. Para as pessoas de quem tu não gostas. Vamos esgotar 2 anos disto. Mais de 20 espetáculos. Mais um. Então vá malta. Má logo. Má logo malta. Má logo.